A Universidade de Passo Fundo, localizada no norte do Rio Grande do Sul, investe na crescente integração de suas atividades com a comunidade. São seis campi, nas cidades de Palmeira das Missões, Sarandi, Carazinho, Lagoa Vermelha, Casca e Soledade, consolidando seu papel de universidade comunitária regional. São 12 unidades acadêmicas, para atender um universo de mais de 20 mil alunos. Uma das unidades, o Instituto de Ciências Biológicas, tem como responsabilidade a morfologia. A morfologia é uma importante área vinculada ao Instituto de Ciências Biológicas da UPF, onde são ministradas disciplinas para todos os cursos da área da saúde humana, e animal. Com uma excelente infraestrutura, um quadro de professores qualificados e técnicos especializados, atende aos acadêmicos dos diferentes cursos e também à comunidade externa. Desta forma, pretendemos atingir a este público através de informações e, na medida do possível, auxiliá-los na importante escolha da profissão. A UPF é uma das poucas universidades do Brasil que oferece estrutura própria para o estudo do corpo humano e animal, dentro das normativas exigidas pela vigilância sanitária. O prédio da morfologia oferece um ambiente humanizado para receber também alunos das escolas de Passo Fundo e da região. O projeto de extensão da UPF envolve os acadêmicos da área da saúde, na monitoria, para orientar todas as turmas de visitantes. O ar passa por aqui e vai vir até os pulmões. Anatomia, na origem da palavra, significa cortar, separar. Uma das maneiras de se estudar o corpo humano é cortando, separando em partes. Atualmente, a palavra anatomia é utilizada para demonstrar a ciência que estuda o corpo humano de maneira macroscópica, ou seja, a olho nu, com fins educacionais e científicos. A anatomia é uma parte da morfologia. A morfologia é a ciência que introduz o aluno ao estudo das ciências da saúde. Ela é responsável pela introdução de 80% da terminologia médica que será utilizada por este profissional na sua vida. O profissional que tem conhecimento da ciência morfológica terá uma facilidade maior em compreender os fenômenos biológicos envolvidos no processo saúde-doença. Em torno de 500 acadêmicos da UPF, por semestre, estudam na morfologia. As aulas de anatomia são realizadas com peças artificiais ou naturais. Proporcionam aos alunos, além do ensino e da pesquisa, um olhar completo do corpo humano e animal. Uma visão transdisciplinar, oferecendo ao futuro profissional uma formação acadêmica adequada nas diferentes áreas. Na história, o mais antigo relato de dissecação do corpo humano é do ano 287 a.C., com o grego teofrasto. O estudo do corpo humano também foi feito por artistas. A ideia de frieza que passa sobre o departamento e as aulas de anatomia contrasta com as descritas na história do período renascentista, onde as dissecações anatômicas eram realizadas por artistas para melhor esculpirem e pintarem a forma do corpo humano. Em alguns casos, isso era realizado em público, na presença de médicos e leigos. Aqui, a mortalidade do ser humano é vista como a imortalidade do conhecimento científico. No estudo da morfologia, a morte e a vida estão em harmonia.